Música O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. O Nintintas apresenta Sociedade em Questão, na Fonte TV. Música Olá, boa noite. Começamos mais um Sociedade em Questão. Seja bem-vindo. Hoje, segunda-feira, dia 10 de março de 2014. Você é o nosso convidado a participar do programa de hoje. Dia a dia, temos visto a questão da mobilidade urbana ganhar destaque nas discussões sobre a cidade. A ideia é uma só. A necessidade de se organizar melhor a circulação das pessoas. Solucionar os problemas do trânsito caótico das grandes metrópoles. Diminuir o tempo nos deslocamentos e aumentar a infraestrutura das cidades para uma vida melhor e mais fácil. Mas será que existem soluções para que possamos nos deslocar com mais segurança e conforto pelas ruas e avenidas das grandes cidades? A mobilidade ainda é um grande desafio para os governantes? Essas são algumas das questões que vamos tratar no Sociedade em Questão de hoje. E eu te convido a participar pelo telefone 3254-1078. O Sociedade em Questão, dessa segunda-feira, já está no ar. Música Voltamos com a Sociedade em Questão e vamos falar um pouco sobre o trânsito que é estressante. Na atualidade, essa é uma das frases mais comuns dita por pedestres, motoristas e motociclistas. Além de acidentes, o trânsito tem deixado muitas pessoas doentes também. A grande discussão ao se tratar de mobilidade urbana é o caos no trânsito que é gerado pela crise nos transportes. A demora no deslocamento pela cidade e a insegurança são problemas que a população clama por soluções. E para nos ajudar a discutir essas e outras questões, eu recebo aqui no estúdio do Sociedade em Questão de hoje, o especialista em transporte, trânsito e professor do IFG, Marcos Rotten. Boa noite, seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Estamos recebendo também o secretário municipal de trânsito, José Geraldo. Muito obrigada pela participação. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Está conosco também para enriquecer esse debate o coordenador dos corredores preferenciais da CMTC, Domingo Sávio. Boa noite, Domingo. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Boa noite. Boa noite, Domingo Sávio. A fluidez do trânsito e do transporte público. Nós lá da SMT temos feito algumas intervenções que a gente busca com isso a sensação do munícipe que tenha maior fluidez no trânsito e que consiga ter melhor comunidade nesse ponto. Agora, Marcos, estamos aí cada dia mais preocupados com esse trânsito, principalmente aqui da capital e de toda a região metropolitana. Vou fazer a mesma pergunta pra você. Tem solução pra esse trânsito que parece que a cada dia se complica ainda mais? Solução tem, mas nós nem começamos a tentar resolver ainda. Então, quando eu vejo alguém reclamar da qualidade do trânsito, do transporte, eu digo, não reclame, que o ano que vem vai ser pior. Por quê? Porque não estou vendo nada que... há anos que se fala e não vejo de prático nada que seja positivo. O Goiânia não faz algo que seja realmente positivo desde 1976, quando implantou o eixo em Goiânia. Fora disso, só coisas que andaram pra trás. Agora, podemos dizer a mesma coisa, não é isso? O Domingos sabe do transporte coletivo, que transporte público aí, usado por várias e vários goianos, né, que também tem deixado aí a desejar. É, como na própria chamada que você falou, da dificuldade do deslocamento das pessoas pela cidade. Há soluções da mobilidade, nós hoje tratamos como um tema mais amplo. A questão é de mobilidade, não é de trânsito, não é de transporte. Nós, quando falamos de mobilidade, nós começamos a partir do momento que a gente sai da residência. Então, passa pelas calçadas, passa pelo viário total da cidade. E isso não se resolve, nós não vamos a lugar nenhum, se o princípio básico não for a solução do transporte coletivo. E você concorda, tem dificuldade aí na mobilidade aqui pelas ruas, pelas avenidas da capital, de toda a região metropolitana? Participe pelo telefone 3254-1078. E vamos acompanhar agora uma matéria que vai mostrar que os mais de um milhão de habitantes de Goiânia sofrem para chegar ao trabalho. Ou mesmo levar o seu filho à escola ou chegar no horário certo aí a um compromisso. Seja de carro ou de transporte público, o tempo que se leva nos deslocamentos é muito grande. Confira. Mais uma manhã para o trabalhador goianiense. Mais um dia de muitos que ainda virão para os usuários do transporte coletivo. E no percurso até o emprego, os passageiros precisam enfrentar quase sempre ônibus lotados e muitas vezes atrasados. Débora sai de casa bem cedo para conseguir chegar ao seu destino no horário certo. Se eu sair um pouco, dez minutos atrás da minha casa eu chegaria completamente atrasada. Porque os ônibus não tem hora. Se dez minutinhos que eu sair da minha casa ou sair do trabalho eu atraso a vida todinha. Além de reclamar da demora dos ônibus, os usuários precisam enfrentar uma verdadeira disputa para conseguir entrar nos veículos. Segundo eles, o empurra-empurra é diário e a única alternativa para conseguir embarcar. É uma espécie de, como se diz, escada rolante humana, né? Você vai forçado automaticamente. Ou você vai ou não vai. Não respeita ninguém, não fica porra na gente. Para a gente, a gente é cachorro. Passagem de ônibus custa três reais. Notícia que deixa os passageiros indignados. É qualidade de serviço, os motoristas estressados. E não tem qualidade nenhuma. Você pode ver que os ônibus, tudo socateado. Tanto de manhã como na tarde, é a mesma coisa, lotado. A prefeitura de Goiânia está implantando em algumas regiões da cidade corredores exclusivos para ônibus, como na rua 10 e na avenida T63. O objetivo é melhorar a qualidade do serviço. Mas, por enquanto, alguns usuários ainda não notaram diferença. Continua do mesmo jeito, né? É 45 minutos, meia hora, 45 minutos para passar, né? Enquanto não acontece uma melhoria efetiva no sistema, passageiros continuam enfrentando dificuldades diárias. É, eu acredito que seja, sim, um dos maiores problemas enfrentados aqui pelos goianos, que é a questão do transporte público. É domingo sábio que, principalmente, a maior reclamação é a questão dos horários. Tem como regularizar esses horários, colocar mais ônibus para que facilite, então, o transporte aí desses passageiros? Bom, o problema, ele é um pouco maior do que esse aí. Quando nós estamos construindo as nossas cidades, nós temos que construir hoje as cidades mais compactas, e hoje a população mais carente, cada vez mais ela está sendo colocada na periferia, mais distante. No início dos anos, do ano 2000, da década 2000, nosso problema, ele se restringia ao terminal Garavelo. Hoje, depois do terminal Garavelo, nós já temos o Maranata, depois do Maranata, nós já temos o Madre Germana, depois do Madre Germana, nós já temos vários outros loteamentos. No sentido de Goianira, da mesma forma, no sentido de Bela Vista, ou seja, a cidade, ela está se espraiando. Então, os nossos problemas, eles vão também sendo de uma forma, principalmente penalizando essa população mais carente. Porque o tempo de deslocamento dela é maior, muitas vezes, quando se fala, falta mais ônibus, mas quanto mais ônibus você coloca, mais atraso ele fica no trânsito, mais atraso ele fica no trânsito. Por quê? Porque o trânsito não tem fluidez. Em função de quê? De um volume exorbitante de carro nas ruas. Mas quando a gente fala a questão dos horários, é também aquela questão, por exemplo, tem linhas que chegam a atrasar 40 minutos? Quer dizer, o usuário, se tivesse aquele ônibus, especificamente daquela linha, de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos, talvez a fluidez seria maior, principalmente com a quantitativa de pessoas. Quando esse atraso, ele ocorre nas linhas alimentadoras, aí sim nós falamos que é uma questão operacional, é um erro de operação. Quando ele ocorre nas linhas eixo, aí a interferência do trânsito, ela se torna maior. Por quê? Porque é onde o ônibus, o ônibus que sai lá do terminal Maranato, por exemplo, que ele vai para o centro de Goiânia, se dá uma chuva como essa que deu hoje à tarde lá no centro, o ônibus fica preso e o usuário que está lá no terminal, ele não está sabendo o que está acontecendo. Então, simplistamente, ele fala, está faltando o ônibus na linha, mas o ônibus está preso no trânsito, no centro de Goiânia. Um alagamento, um abalroamento, qualquer acidente de trânsito que acontece, isso aí, não significa que a operação não tenha que melhorar. Precisa melhorar e muito. E a solução passa, como a própria matéria fala, passa pela solução dos corredores. Nós temos aí uma participação. Olá, boa noite. É, boa noite. Com quem eu falo? Você está falando com o João Alves de Sousa. Seja bem-vindo ao Sociedade em Questão, João Alves. Qual a sua pergunta? A minha pergunta, não é pergunta não, eu vou fazer, eu discordo da operação de transporte dentro da capital. Eu trabalhei na operação, 35 anos, na operação do transporte coletivo de Goiânia. Tinha uma operação, até o diretor da série, que chamaram José Franco Lima, Dr. Franco. A operação era feita por BDO, Boletim Diário de Operação. Por exemplo, tinha aquele ponto final. Tinha aquela quantidade de frota determinada. E quando fazia soltura daquela frota, para ir para aquele terminal, saia a fiscalização nas garagens, para ver se falta, se tinha algum ônibus daquela operação desde a garagem. E era multado, certo? Por isso que a operação funcionava. Chamava BDO, Boletim Diário de Operação. Você soltava, por exemplo, um ônibus, aqui da cidade de Rádio, na comparação onde eu moro. Tinha quatro ônibus que operava, certo? Soltava os quatro ônibus para o ponto final. Ia na garagem, o fiscal. Se tivesse um ônibus daquele que operava na linha, por que ele estava lá na garagem? Por que ele não estava no ponto final? Aí criaram a operação por grupo. O que é a operação por grupo? A operação por grupo é aquela que, quando solta um ônibus, por exemplo, para ir para a Batista de Goiás, Certo? Quando, até ele retornar, já tem um furo para voltar, porque já soltou ele em outra linha. E eu quero aqui falar muito claro. Enquanto existir de Lonzinho da Araguarina, de Mundo do CETRANSP, e a lei da HP, o transporte coletivo de Goiânia nunca melhora. Obrigada pela sua participação. O senhor concorda, então, com o nosso telespectador, Domingos? Concordo. O seu João demonstrou que tem um grande conhecimento de operação de transporte. É isso mesmo. Hoje, o que o seu João falou que existia o BDO, de antigamente, hoje existe a tecnologia. Nós temos uma das centrais de controle operacional mais modernas do Brasil. Só que, entre uma central de controle operacional e um motorista, existe um ser humano que está ali. E, como o seu João mesmo colocou, se aquele ser humano, se ele não estiver sendo fiscalizado pelas empresas, operadoras, não necessariamente pelo órgão gestor. O órgão gestor, ele vai fiscalizar se a planilha está sendo cumprida. Essa questão que o seu João colocou, ele está colocando a parte operacional com o motorista. E ele tem total razão nisso aí. Agora, Marcos, muito se fala das pessoas deixarem o veículo em casa e utilizar o transporte público. Essa está, vamos dizer assim, bem longe da nossa realidade, diante desse transporte que nós temos hoje, na sua opinião? Aqui em Goiânia, sim, sem dúvida nenhuma. A pessoa que deixar o carro em casa, ela vai sofrer muito. Eu, às vezes, ando de ônibus, vejo que é um sofrimento muito grande. Eu não moro longe, é para deslocamentos pequenos. Qualquer coisa que seja fora do eixo AMER é muito difícil. São erros de operação clássicos. O seu João falou, bem, o transporte, pelo que ele, não conheço da época dele, ainda aqui em Goiânia, não conheço em outros lugares. Piorou muito. O planejamento hoje, eu vejo na rua, faço pesquisa, meus alunos fazem pesquisa. O planejamento hoje regrediu aos anos, nem sei que ano. Muito, tinha muito... Porque as empresas sempre alegam a falta de ônibus, o congestionamento. O congestionamento sempre existiu. O congestionamento sempre existiu. Eu faço pesquisa de histórico. Esse tema existe há muito tempo. Elas fazem um planejamento muito... E sempre alegam a falta de recursos. Mas elas, acima de tudo que têm, os recursos que elas têm hoje, elas usam muito mal. Eu fiz uma pesquisa que fizeram corredor da T63. Eu sou consta de corredor. Causou um transtorno enorme na sociedade. Resultado mínimo em população. Qual o horário que mais tem ônibus? A hora que as pessoas já estão em casa. O cara vai ao passageiro. Eu estive hoje lá ainda para ver, coincidência. Quando me ligaram, eu estava lá na T63, fazendo uma pesquisa. As empresas estão totalmente desorganizadas. Elas estão seguindo todos os princípios contrários aos manuais. Então, você pega ali sete horas da noite, passa um monte de ônibus. Quatro e meia, cinco horas, seis horas, o passageiro sofre muito. Não tem dúvida nenhuma. E as empresas sempre... O trânsito... Eu já tenho flagrantes de ônibus, que a gente chama de ônibus em comboio, domingo, dez e meia da noite. Um ônibus atrás do outro. Uma linha grande, que é meia, cinco, uma desperdição de dinheiro. Então, se as empresas não se organizarem, quando vai continuar pior? O que eu digo que nós nem começamos? Porque hoje as empresas, enquanto elas estiverem com a desculpa de que é o trânsito, é o trânsito, não vai melhorar nunca. Porque o trânsito sempre desistiu. O trânsito faz parte. Todo mundo sabe. Quanto tempo eu vou para o IFG há dois anos? Eu sempre demoro ao mesmo tempo, exceto dois dias. Mas se eu vou no domingo, é dez minutos. Se eu vou na semana, é meia hora. Eu sei disso. Agora teve um dia que teve um fechar lá... Eu estava asfaltando o centro, era uma confusão. Eu perdi um tempo. Mas mesmo assim, não me atrasei para as aulas, porque eu saio mais cedo. Eu sempre saio mais cedo. Então, enquanto as empresas estiverem achando que estão certas, nós nem começamos. Porque o primeiro princípio para você começar com a gente, a gente vai ter errado. E o pior de tudo, elas não veem o desperdício, que é muito grande. Falta então de planejamento. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Oscar. Seja bem-vindo ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? A minha pergunta é para esse pessoal aí que está falando do negócio de transporte coletivo. Eu comecei a trabalhar em uma empresa aqui em Goiânia, em 1989. Ela chama-se Viação Reunidas Limitada. Era na fama. Eu trabalhei de cobrador, manutenção lá dentro da empresa. E eu me lembro que a Reunidas, ela tinha 19 ônibus tomando conta da linha 170 Balneário Centro. Quer dizer, esticou por recando o bosque, ela deu conta sozinha. Ela fazia a linha do Campinas Centro, dava conta sozinha. Fazia outras linhas sozinhas. Então, daí, em 1994, inventaram a tal da Catraca Eletrônica. 2.700 cobradores desempregados. Eu fui um. Agora, só não fiquei desempregado, perdi meu emprego, porque eu já trabalhei dentro da empresa. Com o dono, fui criado com ele. Voltei para dentro da garagem. E aí, o que aconteceu? De 90 até 2000, o transporte virou uma nojeira. Um caos. Um caos que ninguém sabe o que faz mais. Então, o que acontece? Eu gostaria de perguntar a esse pessoal. Quem foi o inventor de juntar as empresas para falar. Não, vou juntar Araguaia com Gapê. Que só vê isso. Araguaia, Gapê. Araguaia, Gapê. Reunida, Icotec, não sei o que. Dá as contas lá. E o transporte está um lixo. Obrigada pela sua participação. Vou deixar então para o Sábio. A questão do transporte, como eu já citei, a questão da operação, do erro da operação, compete a CMTC autuar as empresas e esse papel a CMTC está exercendo. Tanto para nós ficarmos no exemplo, no mês de janeiro, se nós pegarmos do ano 2011 para cá, a autuação vem no crescente. Então, à medida que a operação piora, a autuação, naturalmente, aumenta. Isso resolve o problema? Não. Mas, para que as empresas não fiquem impunes, pelo menos a penalidade tem que existir. E também a cobrança da operação. Quanto ao trânsito, eu continuo falando. Essa questão do trânsito, ela é fato. Não é só em Goiânia. Em todas as capitais, em todas as grandes cidades, o transporte coletivo, há 10, 5 anos atrás, era uma coisa. E hoje ele está bem pior. E a tendência, se não houver uma modificação na parte do viário das cidades, essa tendência, esse problema vai se acentuar. Então, o que nós temos de apresentar para a sociedade é a questão dos corredores preferenciais. Quando o professor Marcos fala que discorda da questão do corredor, nós temos a informar o seguinte, soluções para o transporte coletivo existem várias formas. Você perguntar o que não é paliativo. A única coisa que não é paliativo é o metrô. Mas nós temos recursos financeiros suficientes para fazer metrô. São Paulo, que é a meca financeira do país, iniciou a construção de metrô na década de 60, no final da década de 60. Hoje São Paulo está com 74 quilômetros de metrô. Então, nós temos que procurar soluções de forma criativa. Os corredores preferenciais, a faixa preferencial hoje, é a solução mais barata. A questão é que nós temos uma cultura tão grande com o carro que a gente imagina que toda a via, toda a rua tem que destinar um espaço para que um carro fique estacionado 24 horas. E isso é descabido nos tempos de hoje. O automóvel, nós não podemos priorizar mais o automóvel. Isso é o que foi feito ao longo de todos esses anos. E nós estamos, as cidades, repito, Goiânia não é a única nesse sentido. O nosso trânsito hoje, ele é um trânsito, já tem problemas, mas nós estamos ainda muito, mais muito à frente de determinados capitais. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Alô. Boa noite, com quem eu falo? Oi. Olá. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite. Fala com a Josemar Mazzar. Seja bem-vindo, Josemar, ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? A pergunta é a questão que os itinerários de todos os terminais, agora, quando estava tendo protesto, foram todos tirados. O CMTC não vê isso, não tem fiscalização para isso. E está jogando também muita culpa no trânsito. Tudo bem, o trânsito vai para o centro de Goiânia, realmente, é triste de se andar. Mas aqui nós moramos, que eu moro do lado de Aparecida de Goiânia, e tem um ônibus que sai do terminal do Veiga Jardim e vem para o polo industrial. Nem semáforo existe. Os ônibus que saem de 40 em 40 minutos, tem ônibus que gastam até uma hora e meia. Qual a explicação? Obrigada pela sua participação. Vou deixar, então, para o secretário responder. Secretário, a gente falou muito sobre transporte, agora vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento geral do trânsito aqui de Goiânia. Está faltando, isso é reclamação diária dos usuários, tanto motociclistas quanto motoristas, pedestres, a falta principalmente de sinalização, como bem pontuou o nosso telespectador. Olha, eu não sou tão pessimista quanto o professor Marcos, mas, de qualquer forma, eu acredito que em Goiânia é possível se fazer algumas intervenções no trânsito para que se permita ter maior mobilidade. O Sávio falou, lembrou muito bem, dois copos não ocupam o mesmo espaço. Onde é necessário se fazer a intervenção, para que se tenha maior fluidez, retirando o estacionamento, como nós fizemos aí a semana passada, num trecho pequeno da T2, mas onde tinha um congestionamento maior, na Avenida Mutirão, na 88, eu acho que esse tipo de intervenção, eu acho que melhora bastante o fluxo. De qualquer forma, estamos fazendo, junto com os técnicos da SMT, que, diga-se de passagem, são pessoas muito qualificadas, um grande levantamento, e, para ser assim, soluções para os levantamentos que foram feitos por todos os veículos de comunicação. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, os congestionamentos, é só a gente pegar os noticiários, os jornais, que a gente sabe onde é que são os problemas. O que a gente precisa fazer é encontrar soluções criativas. O Sávio lembrou muito bem, com o recurso farto, se facilita muito, mas o que eu acho que a gente precisa também é a criatividade, a gente precisa ter mais educação do motorista, o motorista goianiense, e da região metropolitana. Ele é muito, eu não diria mal educado, mas ele não respeita as regras do trânsito, ele não procura vias alternativas, que hoje nas minhas cidades, eu sou paulistano, morei em São Paulo por mais de 30 anos, e se você não procurar vias alternativas, você não consegue ter uma mobilidade, ou não consegue atravessar a cidade. Um exemplo, por exemplo, que eu posso dar, há poucos dias atrás, num dia que teve uma chuva muito forte, eu saí da SMT, e eu tinha um encontro perto da Praça Cívica. Eu procurei uma via alternativa para o meio dos barcos, e eu cheguei 15 minutos antes do que um colega meu que estava indo, e que veio, exatamente pegou 85 inteirinha para chegar. Então, eu acho que essa, talvez também, seja uma obrigação do motorista hoje, procurar vias alternativas. As vias expressas, a gente podia deixar ela para o transporte coletivo, que é o que mais sofre, que é a população que mais sofre com o trânsito. Eu tenho visto e tenho feito, conversado com muitas pessoas, inclusive com os próprios agentes, que têm trazido algumas soluções. Quando você fala na parte de sinalização, nós temos feito, através dessas frentes de serviço, o FAT, que a gente chama, que é Frente Ampliada de Serviço, que o prefeito Paulo Garcia instituiu, logo agora na primeira semana de janeiro, para que a gente tivesse o atendimento, de modo geral, por toda a população dos bairros mais afastados da cidade, alguns bairros centrais. Mas só para você ter ideia, em janeiro e fevereiro, nós fizemos aproximadamente 10 mil abordagens a motoristas, no sentido de fiscalizar, e como educação, nós sinalizamos, entre cruzamentos e ruas, aproximadamente 500 pontos, placas de diversos tipos, foram mais de 400 placas instaladas, nesses dois meses. É muito? Não, ainda é pouco. A gente sabe que precisa ser feito muito mais. Mas eu acredito que nós estamos no caminho, eu acredito que, como eu disse, não sou tão pessimista, eu não acho que o ano que vem vai ser tão ruim, eu acho que a gente consegue melhorar bastante o trânsito, para que a gente tenha uma boa mobilidade adequada. Goiânia já é uma grande metrópole, no quesito trânsito, Goiânia é uma metrópole, a gente não pode esquecer disso. Nós temos aí uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com o John Kennedy. Seja bem-vindo, John Kennedy, ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Olha, eu queria primeiro, eu sempre gostaria de falar sobre essa área de transporte. Primeiro, quando fala em serviço público, transporte, de fato não é, porque pertence a empresários. Empresários visam lucros. Então, o que acontece? Você compra o vale-transporte, passa o cartão, ele já, só no lucro, os grandes empresários, só na renda mensal, ele já pode pagar tudo isso. E fica o tempo todo, falando que vai aumentar a passagem, e a gente fica naquele empurra, os ônibus estão lotados, Goiânia já passou da hora de ter o metrô, certo? Então, de fato, esse ônibus não é realmente público, porque ele pertence a empresários. Na hora que o governo tomar conta, realmente pertencer ao governo, aí não vai ter mais esse problema de ficar tendo lucro. Então, aí, o governo realmente vai poder fazer um transporte de verdade. Porque enquanto ficar na mão dos empresários, os empresários veem o que acontece com a gente aí, eles não fazem nada, eles querem aumentar a passagem. E a gente que anda aí, eles ficam no bem bom, tem os carros melhores, passeia, viaja, e a gente fica aqui sofrendo. E eles não fazem nada. Como eles são seres humanos como nós, passando por essa situação, eu creio que o próximo governo, ele não vai deixar isso acontecer com a gente mais. Eu, o ano de hoje, todos os dias, eu sei o que é que eu passo. A gente é um empurra, empurra, certo? O ano de tudo lotado, as pessoas sofrem, é crianças, é senhoras de idade. Então, tem que colocar realmente o serviço público, que seja do povo, que é onde o governo possa mandar, porque, enquanto estiver na mão dos empresários, ele não vai ter dor do povo. Então, eu agradeço a todos pela oportunidade, um abraço a todos aí, parabéns pelo trabalho. Nós é que agradecemos aí a participação. Marcos, aumentar a passagem, se fala muito. Agora, investir nesse transporte público, é que é um pouco complicado. É, esse, esse pesquisador que falou agora, é totalmente certo. O empresário, não condena os empresários, o empresário não tem culpa, eu acho só que eles perdem dinheiro, eles poderiam ganhar, até mais porque desperdiçam muito. Mas o empresário é para ganhar dinheiro mesmo, a função do empresário é para ganhar dinheiro, o empresário não é para fazer dinheiro. Agora, a obrigação, quem as pessoas elegeram, foi o governador, o prefeito, esses é que tem que tomar conta, são os responsáveis, realmente. Por que que aconteceu em Goiânia? O Goiânia ficou solto totalmente, e o empresário, às vezes até, não queria usar um termo, não vou usar um termo forte. Ele, às vezes, o pessoal pode achar que está ganhando vantagem, faz as coisas até erradas, mas ele é o empresário, não tem culpa nenhuma, porque a função do empresário é essa. Agora, o Estado é que não pode se emitir, o Estado com o governo não pode se emitir. E aí, vem o aumento da tarifa, tem que ter, uma tarifa justa, tem que ser calculada, não pode chegar alguém de orelhado e dizer, é tanto, tem que comprovar, tem que fazer auditoria, tem que se verificar, analisar direitinho. principalmente quando a gente fala da qualidade do transporte. É, mas vamos dizer assim, a qualidade tem que estar associada à remuneração, é da maneira que hoje nós trabalhamos, tão empiricamente assim, a tarifa é tanto, faz uns cálculos mais ou menos, com respeito ao sábio, com grandes empresas, mas faz mais do mesmo. Então, isso tudo fica, fica difícil a gente entender, né, eu analisei, quando analisei a defesa das empresas na tarifa, fiquei até assustadíssimo, porque, pô, isso aqui, tem que justificar, mas agora a responsabilidade mesmo de tudo isso, é do governo que nós elegeram, transporte, é um serviço público, não precisa ser executado por um público, vai ter que ser controlado, isso não tem jeito, é obrigação do Estado, o Estado tem que ser forte, honesto, sincero, agir, é assim que está errado, vamos fazer certo. Agora, do jeito que ele está, por isso que eu estou dizendo, não sou pessimista, eu sou realista, trabalho com isso aqui há 28 anos, só discuto os mesmos problemas sempre, às vezes, quando eu me ligo para perguntar alguma coisa, de novo, eles não falam isso comigo há três anos atrás, mas é a mesma coisa, então, é por isso, aliás, eu só vejo coisas, as novidades, sempre piorando, sempre surge uma novidade, para piorar, só aproveitando aqui, uma coisa que eu não posso deixar, questão de consciência, questão de consciência de falar, agora a Goiânia colocou para as televisões na rua, já viu aquilo, aquilo para que é aquilo, é para pedestre, é que eu estou muito estranho, um motorista, aquilo não pode, às vezes, eu sei, eu até escrevi já, para deixar registrado, que eu tenho consciência, às vezes eu fico, se eu vou falar isso, criticando, mas é consciência, eu não fico, aquilo ali é para causar um acidente, tem que ter autorização do trânsito, o trânsito, tem que dizer pode, não pode, eu só vejo, não tem uma coisa assim, positiva para mostrar, tirando o eixo Anhanguera, que é copiado hoje no mundo todo, o Goiânia não tem nada, infelizmente, não posso falar nada. Antes da gente ir para o intervalo, então, eu quero só falar com o nosso secretário aqui, que podemos falar que recursos, a gente pode dizer que a gente tem, pelo menos, um pouco, o secretário, a gente fala pela atuação, principalmente, da antiga AMT, hoje, Secretaria, SMT, na questão da pontuação, e da fiscalização do motorista. É, eu tenho solicitado aos agentes, que realmente atuem de forma mais contundente, e não porque, eu escutei esses dias, falar, você está voltando para a indústria da multa, não, é a indústria da educação. Se eu citar alguns exemplos para você, por exemplo, se você descer a vinda a Portugal, você vem acompanhando os carros que vem descendo, eles vêm descendo a Portugal a 70, 80 por hora, isso é fato, não é mentira, quando chega no cruzamento, o fascismo de Chateaubriand, eles põem o pé no freio, porque logo ali, tem um redutor eletrônico. Eles entram ali, na Alameda das Rosas, fazem aquela curva em alta velocidade, e quando chega na esquina com a rua 2, põe o pé no freio de novo. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter a pontuação, e que ele vai ter uma multa pesada. Então, lamentavelmente, a população hoje, ou os motoristas, do modo geral, eles respeitam, é a multa. Eu tenho feito um trabalho... A cultura do brasileiro, de quanto dói no bolso? A cultura do brasileiro, mas não é só do brasileiro, não, isso é mundial. Isso é mundial. A cultura de dói no bolso, e da pontuação, da possibilidade de perder a sua habilitação, essa é real. E, nesse sentido, nós temos que trabalhar. Nesse final de semana, naquele trecho da Ricardo Paranhos, até por solicitação daqueles atletas que tem ali, nós fizemos uma blitz de educação. Levamos para lá o radar móvel, e, olha, paramos fácil, fácil, de 200 a 250 veículos em duas horas. Todos estavam acima da velocidade. Todos acima da velocidade. Não praticamos a multa, logicamente. Alguns abusaram, não na chegada no radar, mas na saída do radar, e esses foram multados. Mas, todos eles explicando que eles estavam em alta velocidade, que é uma região que precisa tomar cuidado, que ali você tem os atletas, que, culturamente, aquilo ali é uma região utilizada por pessoas que praticam esporte. Não há necessidade disso num sábado de manhã. Mas, isso não é só ali, não. Fizemos também agora, lá no Veracruz 2, numa daquelas avenidas, foram mais de 300 veículos parados e autuados, uma boa parte deles, por alta velocidade. Quer dizer, é em toda cidade que se pratica, alta velocidade, não há o respeito à sinalização, não há o respeito aos agentes. Esses dias, na Leste-Oeste, eu pedi que os agentes fizessem uma intervenção, eles pararam o carro da SMT logo no retorno, foram mais de 70 carros fazendo o retorno proibido no período de uma hora e um deles atropelou o pedestre, na frente do carro da SMT. Quer dizer, eu acho que a gente tem que... A educação, nesse sentido, é muito forte. Mas também estamos investindo, já estamos estudando uma campanha de educação que é pra trazer a consciência das pessoas e perceberem que o veículo é pra transporte. O veículo não é um instrumento pra agredir ninguém e pra praticar atos ilícitos. Com certeza. Vamos pra um breve intervalo e voltamos com Sociedade em Questão, que hoje debate a mobilidade nas cidades. E vou deixar uma pergunta pra você, telespectador. Na sua opinião, existe indústria da multa ou existe motoristas mal educados? Voltamos já já. Voltamos com Sociedade em Questão e você pode participar pelo telefone 3254-1078. Vamos registrar, então, a participação aqui dos nossos telespectadores. A Nalma Ferreira está dando a sua opinião e da falta de ônibus aqui na região metropolitana da capital. E a Gislaine deixa aí uma pergunta para o secretário da SMT. Qual a possibilidade de uma linha passando na rua Pampulha no setor Urias Magalhães, pois os ônibus só passam na Avenida Goiás Norte? Gasta mais de 40 minutos, segundo a Gislaine, aí pra chegar ao ponto. Nesse caso, eu vou passar, então, uma pergunta para o Domingo Sávio, viu, Gislaine? Bom, a Gislaine tem que procurar a CMTC, de preferência que haja um suporte de um maior número de pessoas, porque transporte, nós, quando você vai fazer um planejamento, você procura atingir o maior público possível. Então, ela, de posse de um abaixo-assinado, de uma associação de moradores, vai à CMTC e faz a solicitação, a CMTC tem uma equipe técnica, vai ao local, verificar se é possível atender a essa reivindicação. Nós vamos registrar uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com a A T Dias. Não entendi. A T Dias. A T Dias, seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu queria verificar com a secretária aí sobre as novas permissões de táxi para agilizar o transporte coletivo. E a gente protocola lá e está demorando muito chamar esses novos taxistas, entendeu? Para a gente favorecer mais um transporte de qualidade que a gente fica, chama as pessoas no táxi e fica demorando quase 20, 30 minutos para aparecer um táxi. Aí tinha que dar oportunidade para esses novos taxistas chamar o mais rápido possível porque eles comparecem com os carros novinhos, placadinhos, mas o protocolo da permissão está demorando demais para registrar o taxímetro. Obrigada pela sua participação. É uma outra realidade, né, secretário? Goiânia não tem, está longe de ter o número de táxis suficiente para atender toda essa demanda. Eu agradeço a pergunta do senhor atendia? Isso, atendia. O senhor atendia? Ainda hoje estive reunido com aproximadamente 15 empresários dessas empresas de táxis, todas que tem aí, e conversamos bastante a respeito. Na semana passada, fazendo uma avaliação do processo na forma que está acontecendo, existia um impedimento de protocolar o processo na SMT pela falta de um documento que é uma certidão do INSS. Eu liberei o protocolo para que a gente pudesse receber o processo, logicamente que ele vai transmitar até um certo ponto, ele vai ter que parar pela falta, e já notifiquei o Ministério Público para que nos ajude a intervir no INSS para que libere rápido essa certidão, que é uma certidão que poderia ser liberada em 3, 4, 5 dias, no máximo, e está demorando aí quase 30, 40 dias para ser liberada. A burocracia mais uma vez atrapalhada. Exatamente. Aí é um órgão federal. A gente não tem ascendência, mas acredito que o Ministério Público vai nos ajudar nesse sentido. Dos 350 táxis licitados na última, nós já temos aproximadamente 100 táxis já liberados e já rodando. Não fizemos o estado de alhaço, podíamos ter juntado o 100 táxis lá no Paço Municipal e ter feito uma festa de lançamento, mas nós achamos que é melhor estar na rua e liberando à medida que eles forem saindo do que fazer um estado de alhaço desse. Mas eu acredito que rapidamente a gente vai ter esses táxis todos rodando, que eu tenho me empenhado muito nisso. Uma outra coisa que eu acredito é que eu acho que se a gente tiver uma operação também dos táxis bem feita, a Secretaria apoiando essa categoria, entendendo as suas necessidades, a gente vai conseguir ter uma melhoria. Eles falaram para a gente em aumento, em algumas coisas, que eu acho que não é um momento pertinente de se falar nisso. Mas eu acho que alguns processos internos têm que ser revistos, algumas reivindicações têm que ser atendidas mesmo. Os táxis precisam voltar às ruas, até porque se durante o dia ele tem o mesmo lucro que ele tem à noite, à noite ele quer ficar em casa. Então, acho que à noite ele tem que ter, talvez, um adendo na sua receita, porque o taxista além de ser um permissionário ou ele ter uma concessão de uso, mas ele também é um empresário individual, ele é um micro empresário individual e o micro empresário ele quer o lucro e quer a comodidade dele. Se a gente também não entender aquilo como uma atividade econômica e eu vim da indústria e comércio e eu entendo bem da atividade econômica, eu acho que a gente não vai avançar nesse assunto. Mas eu acho que com esse entendimento, conversei há poucos dias com o prefeito Paulo Garcia, ele tem o mesmo entendimento e me pediu que desse bastante atenção ao assunto para que a gente consiga colocar esses táxis e depois mais outros táxis na rua. A gente vai ter uma normalidade na medida em que a gente tiver vários táxis rodando pela cidade. Nós temos aí uma outra participação. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com a Adriana. Seja bem-vinda, Adriana, à sociedade em questão. Qual a sua pergunta? Sim, seja bem-vinda, Adriana. Qual a sua pergunta? Eu queria falar sobre o trânsito. Sobre o trânsito. Sim. Sobre o trânsito. Lá na T30. Eu vou pedir você pra baixar um pouquinho o volume aí do seu televisor. Mais ou menos seis escolas. Mais ou menos seis escolas. Adriana? Ok, já baixei o volume. Ah, sim. Obrigada. Sim. Ok. Lá na T30, são cerca de seis escolas ali. A gente percebe que os pais param em fila dupla. A gente percebe que os pais param em fila dupla. E a MT nem aparece lá. Quando aparece é pra multar. Pra ajudar, não para lá. E outra situação, como que num lugar se autoriza ainda construir prédio com mais de 24 andares? Quando esse prédio construir lá, não tem nem como andar ali. Obrigada aí pela sua participação, Adriana. Vou deixar então com o secretário. Bom, com respeito às escolas, o que nós temos feito, inclusive naquela região da T30, naquele setor, é transformado, procurado formas de transformar essas ruas em mão única. Existe realmente um desrespeito muito grande por parte dos pais. É lógico que existe uma concentração de horário. É um horário de pico. A MT, lamento dizer pra senhora, mas ela não tem ido pra multar. Logicamente que se ela encontra situações em que o motorista se recusa a tirar o carro, ele é obrigado a atuar. Mas o simples fato deles estarem passando por ali já faz com que o trânsito flua. Agora, quantas escolas tem em Goiânia? Aí vai um pouco também da questão da educação do motorista que sabe onde deve parar, onde deve estacionar. Também vai aquilo que a gente falou que a educação do motorista contribui sim diretamente pra essa fluidez. Vou dar um exemplo pra você que não é o da escola, mas neste final de semana eu tava subindo a janela do Sicílio e ela estava inteirinha congestionada. Quando eu cheguei no cruzamento perto da TK tinha uma cegonha parada no meio da via que é a via que você podia entrar direito ali pra ir pra aquela região. Aí desci do carro fui lá e pedi pro motorista por favor tira só a carreta. Não, eu não vou tirar. No mesmo momento eu chamei um agente e da coisa ele percebeu que realmente tava falando com a autoridade do trânsito ele tirou a carreta. Mas o que eu tô tentando dizer é o seguinte o que o motorista desse pensa? Ele olhando no espelho do caminhão ele tá vendo a via toda congestionada e ele não faz nada a respeito. Quer dizer, a falta de respeito é muito grande. Os pais na porta das escolas a falta de respeito também concordam ela é grande. As pessoas precisam entender que eles estão causando uma incomodidade enorme e que também as outras pessoas que transitam naquela região estão saindo do seu trabalho indo almoçar o ônibus não consegue transitar essas pessoas tem o direito também. Então busque uma forma chegue mais cedo perto da escola para estacionar o carro ou arrume uma forma de fazer rodízio com outros para quatro, cinco crianças indo no meio do carro. Eu acho que é isso. O goianiense precisa entender que Goiânia já tem um problema de trânsito e que se eles também não contribuírem com a parte educativa a gente não vai conseguir solucionar isso nunca. Nós temos aí uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Almir. Seja bem-vindo, Almir, a sociedade em questão? Qual a sua pergunta? Não, eu é a colocação. Eu estou vendo aí primeiro a respeito dos corredores exclusivos. Fizeram os corredores exclusivos mas não tem ônibus. Não tem ônibus. Vocês nunca viram o congestionamento de ônibus em Goiânia. Você vê, de carro pequeno. A ciclovia pelo menos aquela da 10 ali acho que a única pessoa que andou na bicicleta foi o Paulo Garcia no dia que inaugurou. Nós não temos tradição. O pessoal está morrendo acidentado em carro, em moto, agora imagina em bicicleta. Da P-63 a parte que eles fizeram da ciclovia quando chegou no Cascavel não tem por onde passar. O cara tem que descer na pista de carro. É ridículo. É ridículo. Essa marginal Cascavel tem 15 anos fizeram 400 metros aqui no Jatim América o maior Jatim América está interditado. Essa P-8 continuação para sair lá perto do terminal Bandeira começou no Ires Rezende na época da eleição na Vespa dia sábado, domingo, feriado, natal eles trabalhavam. Terminou, passou a eleição eles pararam. No Paulo Garcia foi a mesma coisa. Quer dizer, desafogava aqui a C-4 a T-9 a T-63 a T-63 com essas faixas exclusivas matou o comércio. Matou o comércio, né? Goiânia o motorista é horrível. É o pior motorista que eu conheço é Goiânia. Não dá seta e tal e tal. Essa quantidade de semáforo para multar que isso é indústria da multa porque o quebra-mola você reduz a velocidade mas você não arrecada dinheiro. Ok, obrigada aí pela sua participação. Vou pedir então começar pelo Sávio aqui, pedir ele para falar que a gente até tinha combinado, né? Sávio, a gente até comentado aqui no intervalo sobre esses corredores exclusivos para ônibus. Nós já temos alguns e eu queria que você falasse, nós já estamos caminhando para o final do programa sobre o cronograma aí da instalação de novos corredores. A questão dos corredores preferenciais, inicialmente nós implantamos o corredor universitário como um protótipo. É um corredor, ele tem dois quilômetros e meio de extensão e em Goiânia nós não estamos apenas pintando a faixa preferencial para o ônibus. Nós estamos fazendo uma requalificação urbanística na via. Então, o que que é isso? Nós estamos construindo as calçadas, nós estamos colocando monitoramento eletrônico que dá segurança para a população naquele local. Nós temos ciclovias que não necessariamente elas têm o seu percurso dentro do corredor, mas ela pode ser numa via adjacente de acordo com o corredor. Nós temos ainda a questão da iluminação que ela é melhorada, o Wi-Fi que é gratuito, ou seja, nós requalificamos aquele espaço. As calçadas que onde você tem rampa de acesso não é apenas uma rampa, uma simples rampa, ali é um ponto de recarga do lençol freado, ou seja, nós temos o corredor universitário e estamos construindo o corredor da T63. As pessoas falam que esses corredores eles não resolvem o problema porque nós temos dois corredores e nesse momento eles não se comunicam. Mas a partir do momento que nós implantarmos o corredor T7, T9, 85, 24 de outubro e independência, aliado a isso, a SMT, ela reconfigura também o viário, a circulação. então todos você está fazendo uma capilaridade do transporte e do trânsito. Para citar um exemplo, aquele, o semáforo que na C12 com a C1, ali tem três, aquele semáforo hoje tem três tempos. Então, em determinado momento do dia, o cidadão, ele perde 12 minutos naquele semáforo, no horário de pico. com a solução que vai ser implantada, todos os semáforos daquela via, eles vão ser sincronizados, então o cidadão, na parte da manhã, ele ganha 12 minutos quando ele se desloca do terminal Bandeiras para o centro da cidade e na parte da tarde que ele se desloca da cidade para o terminal Bandeiras, ele ganha 29 minutos. ou seja, o usuário do transporte coletivo durante o dia, ele vai ganhar 41 minutos naquela via. Então, o transporte, o corredor preferencial, ele seria a solução definitiva? Não. Mas é o que é possível nós fazermos e nós já temos, inclusive, recursos alocados para isso. Estamos apenas aguardando que a presidenta Dilma anuncie a liberação desses recursos. Quero agradecer então a participação do Domingo Sábio, assessor da presidência da CMTC. Obrigada pela participação aqui na Sociedade em Questão. De nada, eu que agradeço a oportunidade e nós estamos sempre à disposição. Quero agradecer também a participação aqui do secretário municipal de trânsito, José Geraldo, e gostaria então que o senhor pontuasse a questão dos corredores exclusivos. Pois é, eu entendi bem a questão e ele falou em lombadas físicas, as lombadas físicas hoje, elas já são condenáveis e tem alguns estudos que dependendo da forma e da manutenção dessas lombadas, elas acabam causando mais acidentes do que reduzindo os acidentes. Não existe uma indústria da multa e multa não é arrecadação, multa é um ressarcimento que o infrator faz ao poder público por uma infração que ele cometeu com a sociedade. Eu acho que é esse o entendimento que tem que se ter. Eu gostaria de deixar, agradeço demais a participação, gostaria de deixar que além do telefone 156, sempre que as pessoas encontrarem um problema no trânsito, às vezes uma carreta mal colocada, às vezes aquelas caçambas que tem trazido tanto incômodo à cidade, eu tenho falado muito sobre isso, que as construtoras hoje precisam, arrumaram tantas formas criativas de obra internamente no seu canteiro, precisa arrumar uma forma também de colocar essas caçambas dentro da obra, não na via pública. Eu acho que essa é uma necessidade. Então, quando encontrar essas situações, existe um telefone também da SMT, que é o 118, que eu acho que facilitaria muito que a informação chega rápido para a gente e a gente pode atuar, às vezes com um caminhão mal estacionado, às vezes com um trânsito ou um congestionamento anormal numa via, nos comunique que rapidamente nós vamos agir. Obrigada pela participação. Quero agradecer também a participação do Marcos Rotten, especialista em transporte e trânsito e também professor do IFG. Obrigada pela participação e gostaria que o senhor deixasse, então, pontuasse se temos pelo menos como começar, vamos dizer assim, a melhorar um pouquinho a mobilidade aqui na nossa capital. Infelizmente, não. Eu, esse pesquisador que falou agora é totalmente correto. Eu admiro muito o sábio, o batalhador, mas tecnicamente não se justifica o corredor da 10 e nem o corredor da T63. A T63 fizeram pior ainda, cortar na calçada. A calçada que eu passava, hoje não existe mais. Então, eu agora ia passear ali com a minha cachorrinha, não posso mais tirar na calçada. Então, isso piorou. Não tem justificativa técnica. Eu entro nos manuais para ver se precisa, mas não precisa. E, infelizmente, é isso que a gente vê. Qual foi a última obra, a grande obra de Goiânia? Aquele buraco lá do mutirão. Eu até orientei meus alunos, porque até satisfei depois para eles obedeceram. Não passa na linha de chuva que eu espero, vamos ver o que aquilo vai dar. Então, infelizmente, eu não sou pessimista. Eu não sou pessimista. Eu trabalho há 28 anos com transporte. Eu cada vez vejo as mesmas coisas. Então, eu já fico... É isso, infelizmente. Às vezes, até me dão umas situações... Então, fui de novo? Não é assim. Então, infelizmente, o trabalho é muito longo. E nós... São Paulo é muito longe. A pior é que nós estamos no Pai Palmas, né? Então, é difícil. Mas eu agradeço muito. E a FG tem curso agora de engenharia de transporte. Nós esperamos formar novos técnicos nessa disposição para vir aqui e trazer a nossa colaboração, tanto eu quanto para os meus colegas. Quero agradecer a participação de todos os nossos entrevistados. Obrigada a você que nos acompanhou em mais esse Sociedade em Questão que hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com novas discussões sobre o universo das relações humanas. E a nossa frase de hoje para a reflexão é do empresário e inventor brasileiro Oscar Koster. Ele que foi responsável pelo setor de manutenção de aeronaves da Varing durante sua era dourada. Ele disse assim, não existe modalidade de transporte que isoladamente resolva todos os problemas levando-se em conta que as três variáveis mais importantes na mobilidade são a acessibilidade, o tempo de espera e a velocidade do equipamento. Não adianta termos uma ou duas delas se não tivermos a terceira. Uma ótima noite a todos. Continue aqui na Fonte TV que possui uma programação voltada para você e a sua família. Boa noite. Unitintas apresenta Sociedade em Questão na Fonte TV e a sua família. 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 E a sua família.